Música Meus caros gamers, vamos falar a real Você que tá ligado no mundo dos jogos, você sabe que a EA Games, a Grand Electronic Arts Já fez muita cagada, mas muita cagada nos últimos anos Cara, hoje em dia a onda da vez é todo mundo odiar a EA E já faz assim um bom tempo né, tanto é que ela já ganhou o prêmio Dois anos seguidos de pior empresa dos Estados Unidos Na hora que os caras estavam competindo com telemarketing, estavam competindo com tudo mais E ainda foram os piores, então assim, todo mundo odeia a EA Games Porque eles sempre fazem alguma cagada com seus jogos, seus consumidores E depois bota, depois que enche um jogo de micro-transação, fala que aquilo lá é Kinder Ovo É mecânica de surpresa, não tem como não odiar a EA e as suas cagadas Mas cara, a cagada de hoje é monumental, a cagada de hoje é especial galera Porque na boa, quem fala com vocês é o Lion na Central E agora eu acho que vamos explicar pra vocês a mais nova, a mais nova incrível Cagada monumental que a EA fez velho Tipo, isso daqui é tão idiota, é tão burro Que eu fico impressionado como é que a galera que trabalha na EA Não viu isso acontecendo e deixou rolar pelo tempo que rolou velho É bizarro, é bizarro É cara, eu não sei você, mas eu só vou deixar uma frase aqui da minha introdução, tá? Que é o seguinte Eu não me surpreendo mais com as cagadas da EA Eu acho que isso aqui resume todo o sentimento da galera que foi vítima disso que aconteceu Galera, a gente vai explicar pra vocês que cagada foi essa, o que eles fizeram Antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Uma meio-dia, outra série da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, como vocês sabem Recentemente a gente teve o lançamento de FIFA 20 A gente trouxe até um vídeo aqui na Central falando, né, sobre o jogo Que ele tá todo cagado Que o modo campanha do FIFA tá totalmente bugado Tá quebrado pra caramba Que todo mundo tava reclamando Tanto é que virou top training no Twitter, né O hashtag FixCareermode Que era tipo, os fãs pedindo loucamente no Twitter pra ir consertar o modo carreira Não, jogo lançado anualmente ainda vem com problema, velho Pelo amor de Deus, né E aí o que acontece O cara foi lá, acabou de lançar o jogo Ele pagou 200 pau pra jogar a porra do jogo novo O jogo tá com problemas E aí o que a EA faz? Ela decide censurar os jogadores que estavam falando mal Então assim, ela começou a derrubar a galera no fórum Começou a derrubar as threats Ou seja, FIFA 20 já começou o que? Magnífico Porque assim, é o mesmo jogo do ano passado É a mesma coisa do FIFA 19 Não mudou quase porra nenhuma Beleza? Tá todo quebrado 200 pau E a EA ainda tá tentando censurar quem reclama do jogo Então assim, tá começando super bem Mas O jogo tá quebrado O jogo tá cagado Não é o bastante pra EA Não Nunca vai ser o bastante pra EA Porque galera, o que aconteceu é o seguinte O FIFA 20 também vai ter o seu Global Series Pra você que não sabe O Global Series seria o competitivo de FIFA Tá certo? É o campeonato profissional de FIFA E a EA já confirmou Vamos ter o Global Series para o FIFA 20 Então o que aconteceu? Ela lançou um site Permitindo que as pessoas se registrassem Pro Global Series alguns dias atrás E as pessoas foram lá Se registraram, começaram a colocar suas informações Pra poder participar desse campeonato E o que que aconteceu? A EA começou a vazar as informações De todas as pessoas que estavam se registrando Meu Deus Mano, a pessoa ia lá E a EA tava permitindo, né Que você visse informações privadas como ID, data de nascimento E-mail, país de residência E outras informações de qualquer jogador Que já tinha se registrado Você tem noção disso? Se você se registrou Pro Global Series Você pode ter tido esses dados Vazados Por causa da EA Por causa que o sistema deles Foi totalmente cagado Eles conseguiram dar bug Até no sistema De inscrição No modo competitivo deles E aí Mais de 1.600 jogadores Tiveram seus dados pessoais Vazados Na internet Por causa da EA Mano, isso daqui é uma cagada Assim, monumental Como é que os caras conseguem Vazar os dados De mais de 1.600 pessoas, velho Como pode? É uma coisa pessoal E lá Vamos falar a real A gente tá falando de uma empresa Chamada EA Games Que é uma empresa gigantesca Que tem muito dinheiro Muitos recursos A gente não tá falando de uma Empresinha bosta A gente tá falando de uma empresa gigantesca, velho Eles têm dinheiro pra fazer um bagulho decente Mas os caras até Em questão de fazer Pra pegar dados Pegar informações De cadastro Os caras vão e deixam vazar, mano Parece que é Que é uma empresinha indie Mas não é, velho É a EA Games A empresa que tem Muito dinheiro Que faz jogos gigantescos E cada vez tá pior, mano Toda Mano, na moral Eu tô cansado de fazer vídeo da EA, velho Todo dia No noticiário A gente entra em qualquer site Você encontra Duas, três notícias da EA Games E nenhuma é positiva, velho Quanto tempo faz Que a gente não fala uma coisa boa da EA, cara? Conta aí Mas não tem que falar Eu quero ver tu puxar na memória Eu duvido Não tenho o que falar, velho Os jogos que eles lançam São só jogos cagados Jogos com microtronização Jogos bugados Jogos incompletos Quais foram os jogos da EA esse ano Que a gente pode dizer Que valeu a pena jogar? Eu consigo pensar só em um Apex Legends Tirando o Apex Legends Que foi um jogo grátis Que a própria desenvolvedora Que é o Bree Spawn Tinha vergonha da EA Já disse Mano, olha só A gente vai lançar o jogo aqui Mas assim, EA Não se mete, tá? Na hora do trailer Colocaram o EA lá no cantinho Pra ninguém ver que era da EA Porque quiseram fazer um marketing Em volta da Respawn E deu certo Porque a galera aceitou o game E foi um game muito bem feito Aliás Até hoje Dá pra jogar tranquilamente o Apex, tá ligado? E aí você me fala Anthem Fracassou Certo? Aí eu te pergunto Plants vs Zombies atualmente O novo que lançou Em Early Access Porque o oficial lança mês que vem Eu já joguei um pouco do jogo E na minha opinião O jogo também é um desastre Aí me fala uma coisa Vai lançar o Need for Speed Vai lançar o Star Wars Você tem alguma esperança Que esses jogos vão ir bem, velho? Os caras estão cagando Todos os jogos Estão vazando dados Dão declarações ridículas Em questão de microtransação Ai, mas é mecânica surpresa Ai, mas é um Kinder Ovo Ai, mas a gente quer dar uma Como é que é? A sensação de conquista pra você Então os caras tem pérola, meme Pra tudo que é lado, velho Eu não espero mais nada da EA de bom, velho Eles não mudam, velho Parece que quanto mais Eles fazem cagada Mais eles falam assim Não, vamos superar aquela última cagada Que a gente fez A gente quer ser pior que isso E vão lá e lançam uma coisa pior, mano Eu não sei mais o que pode acontecer Dados pessoais é uma coisa muito Importante Pra as empresas E também pra você Pra sua segurança, tá ligado? O que pode acontecer? Imagina se cai nas mãos erradas Essas informações Que a galera pegou dos jogadores, mano Me fala O que acontece, né? Mano, é simples Você tem suas informações pessoais vazadas Porque você tava confiando em uma empresa Que você podia simplesmente se registrar em um torneio E os caras vazam isso, mano Mais de 1600 pessoas afetadas E aí você vai me dizer Que dá pra confiar numa empresa como a EA? Mano, não dá pra confiar nem em suas informações pessoais Você vai querer confiar o seu dinheiro a eles, mano? Dá boa Não tem mais o que fazer, velho Não tem mais o que fazer A galera que teve as informações vazadas Alguém deu alguma declaração Dizendo que vai fazer alguma coisa contra a EA? Porque isso aí também pode rolar um processo pra EA, né? Ou não? Aí eu já não sei, cara Porque aí cada país vai ter uma legislação específica Né? Mas que isso daqui é um absurdo Com certeza isso é, cara Com certeza isso é Porque você vê aqui as imagens no Twitter É a galera que, mano Simplesmente foi lá se registrar E aparecia informações de outras pessoas Entendeu? Se abria pra se registrar Aparecia informações de outras pessoas Que tinham se registrado E isso durou por mais de 30 minutos, velho Não, é o que a gente falou, né? Qualquer um podia ver Tudo bem Pode ser que ninguém mal intencionado tenha pego Pode acontecer Mas e se pegou? O que vai acontecer com essas pessoas? Tá ligado? E isso é muito tenso Eu sei que a EA já entrou em contato com cada um, né? Tá entrando em contato com a galera que teve essas informações vazadas Mas vai fazer o que? Né? Agora a cagada já tá feita, né? Não, e a EA ainda foi no Twitter e falou que agora eles estão Abre aspas Confiantes de que os players não vão encontrar mais o mesmo erro novamente Tipo, uau, você tá confiante que você não vai vazar os dados dos seus jogadores de novo Mas quem vai acreditar em você? Tá ligado? Tipo, mano, se você joga FIFA Você que tá assistindo esse vídeo Se você joga FIFA Depois de saber essa notícia Você ainda tem vontade de se inscrever no Global Series? Você se sente seguro pra botar as suas informações no Global Series? Caramba, eu vejo uma notícia dessa e só penso, mano Não dá nem pra se registrar no competitivo dos games dos caras Que os caras vazam as informações Imagina o resto do jogo, tá ligado? Tá assim, tá uma situação totalmente Sabe, a EA no último ano tem sido uma lixeira pegando fogo Você falou de jogos? Mano, nem teve jogos esse ano na EA, velho Foi Anthem, fracasso Vai ter o Niddy também Anthem, Apex Anthem, Apex Que foi bom, né? O Apex FIFA também tá sendo uma desgraça Lançou totalmente quebrado Teve aquele Sea of Solitude que é um indie Um joguinho indie, ninguém falou dele Plants vs. Homens também totalmente cagado DLC de The Sims que custa mais do que o jogo base, basicamente E depois a gente vai ter o Star Wars e o Need for Speed Que eu não boto fé em nenhum dos dois, tá ligado? Então, o que a gente faz? A gente espera o que a EA Acordar, né? Pra vida Que eu acho que não vai acontecer nunca Ou, né? A situação em que ela vai acabar cada vez mais perdendo suas ações Porque na boa, mano Mesmo a sua galinha dos ovos de ouro Que é o FIFA Que é o que mais dá grana pra eles Os caras não tão mais conseguindo manter, velho Os caras não conseguem nem cuidar bem do próprio jogo Que mantém a empresa vivo E assim, se você não consegue manter o seu Fifinha vivo O que que vai acontecer se o Fifinha cair daqui a uns anos? Hã? Tá assim, mano É um absurdo, velho Você tá ansioso aí pro Need for Speed O Hit Eu sei que você também tá afim de jogar o Star Wars Porque você gosta de Star Wars, né? Mas dá uma maneirada, velho Porque não tem como esperar não, velho Não põe expectativa nenhuma, velho Não dá pra esperar nada, velho Mesmo eu gostando Eu amando o Star Wars Mesmo eu amando a Frank Need for Speed Não dá pra esperar nada, velho Ó o último Star Wars Battlefront foi uma desgraça Uma desgraça É um verdadeiro meme É a controvérsia mais conhecida no mundo dos games Em questão de microtransação Tá dando aí o que? Graças ao Battlefront 2 a polêmica das lootboxes Hoje em dia o Reino Unido tá planejando aí banir lootboxes em geral É, depois eles foram consertando o Battlefront, né? Mas a cagada já tava feita, né? Culpa de quem? Da EA Porque eu tenho certeza que a galera da DICE queria lançar o jogo bonitinho Mas não, a EA cagou Aí chega o Need for Speed Dessa vez vai ser a Respawn, né? Eles tão falando que não vai ter nenhuma microtransação Vamos ver, né? Ah, vamos ver Eu duvido, mas vamos ver Depois chega a Need for Speed Franquia de 20 anos Uma das melhores franquias de corrida do mundo O que que eles fazem? Lançam o Payback com o quê? Você termina a corrida Em vez de você ganhar dinheiro e tal Você ganha o quê? Você ganha um caça-níquel Você ganha uma rodada de caça-níquel Pra ganhar uma peça aleatória Porra, mano Eu acho que a EA merece uma saga aqui na Central, velho Se a gente fizer uma saga EA, mano A gente vai passar dias aqui falando deles De tantas histórias absurdas que a gente já teve nos últimos anos Entendeu? Então assim É uma cagada monumental Mas a EA já é um monumento Tá ligado? A própria EA já é um meme gigantesco de cagadas Então assim Eu só consigo me revoltar em saber que Nem as suas informações os caras conseguem manter segura Tá ligado? Eu só fico revoltado de ver que Mano, você não consegue se registrar Uma porcaria de um site Que os caras conseguem vazar a informação Então isso daqui é ridículo Isso daqui é erro de pequena microempresa Tá ligado? Isso daqui é erro de principiante E na boa Uma empresa como a EA nunca deveria ter deixado isso falar Nunca Mas, né Também A galera do FIFA aí que se ferrou, né Também tá caçando pra cabeça Também comprando FIFA todo ano Também tá caçando pra cabeça Aí receber uma dessas pra ver se acorda pra vida Vamos ver se a galera vai entender Que a EA tá cagando pro seu consumidor E só quer saber do seu dinheiro Não é mesmo? Então, agora que você tá ciente dessa cagada monumental Desse vazamento de dados De milhares de pessoas Eu te pergunto Você ainda confia na EA pra colocar as suas informações pessoais? Você ainda pretende? Se você joga a vida Você pretende ainda Se inscrever no Global Series? Deixa a sua opinião nos comentários Eu quero saber o que vocês estão pensando Em relação a isso Beleza? Não se esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu